Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês uma coisa que aconteceu ontem, né, e está acontecendo ainda porque talvez muitas pessoas podem estar passando, pelo menos, na situação então é bom acompanhar e ver como vai ser, tá? O que que acontece? Ontem, ontem foi dia 23 de novembro nós conhecemos, ou melhor, eu conheci, né, um cachorrinho da cria que a cadela da minha cunhada deu que ele é cego e aparentemente surdo também e eu me apaixonei à primeira vista e, assim, fiquei encantada com ele e eu quero adotá-lo a gente já conversou aqui em casa meu irmão já ia ficar com uma das cadelinhas da cria, né, que deu e eu acabei querendo ficar com esse machinho que nasceu com esses probleminhas ele já recebeu um nome, meu irmão e a minha cunhada que deram que é Steve Wonder óbvio que é pela associação da cegueira do cachorrinho com o cantor e a gente não vai mudar o nome, vai continuar Steve Wonder mesmo a gente chama ele só de Steve mas a gente vai continuar com o nome e eu vou começar na correria agora com ele e o meu irmão pra gente ver como que vai ser o progresso dele eu quero compartilhar com vocês porque muitas vezes alguém pode estar com um cachorrinho também que não enxerga ou que não ouve e não sabe como lidar então eu queria falar com vocês sobre a condição dele então eu conheci ele ontem porque eu fui com meu irmão lá na casa dela buscar o cachorrinho pra que meu tio que tá cursando veterinária pudesse dar uma olhada nele e dizer alguma coisa pra gente se a gente poderia correr atrás ou se não tem chance mesmo meu tio acha que ele tem o olhinho por dentro ele tem até assim essa parte da cabecinha dele assim é mais saltadinho um pouquinho então dá a impressão de que o olhinho tá pra dentro então se ele tiver o olhinho tudo certinho formado tiver a visão dá pra fazer uma cirurgia reversiva pra abrir e ele poder enxergar o ouvidinho dele também a impressão é que é só uma camadinha que tá cobrindo ali mas que ele tem o buraquinho ali que também dá pra fazer uma cirurgia reversiva pra ele poder ouvir o que meu tio falou é que a gente precisa procurar um profissional isso era óbvio né pra poder fazer os exames que a gente vai começar a correr atrás disso na segunda e poder ver a real condição dele porque se ele tiver algum problema neurológico que vai impedir ele de andar de enfim de emitir som ele não vai aprender ele vai ficar debilitado pra sempre meu tio falou assim que é muito sacrifício pro bichinho então geralmente se recomenda a sacrificação do animal mas que se ele não for ter problema nenhum mesmo que ele fique cego e surdo ele pode ter uma vida normal e é isso que a gente espera que dê né a nossa esperança que ele não tenha nenhum outro problema que não seja nos indicado sacrificar o bichinho porque ele é muito lindo gente ai tô apaixonada então só pra atualizar vocês eu não tenho como mostrar ele pra vocês hoje porque eu não filmei ele ontem aqui ele ficou bem pouquinho e ele ainda tá na casa da minha cunhada eles tão com três semanas eles nasceram no dia 28 então eles tão com três semanas vão fazer um mês agora no dia 28 e hoje ela veio almoçar aqui em casa e ela falou que ele chorou muito durante a noite porque ele tá com fome a cadela acho que não tem mais leite e ele é um dos que mais precisa de nutritivos assim e que ela deu um pouquinho de leite do afilhadinho deles que ele toma aquele aptamil que é pra bebezinhos ele tem cinco meses eles deram esse leite do bebê pros cachorrinhos só que eles deram na seringa e a gente andou pesquisando e viu que isso é um pouquinho perigoso então hoje eu me comprometi a comprar uma madeirinha hoje é domingo tá gente dia 24 e vamos a gente vai ter que ir no mercado mesmo porque hoje não acha viário 24 horas e eles tão com fome eles tão precisando mamar então a gente vai comprar aquela chuquinha de bebê mesmo que eu vi na internet que tem muitos cachorrinhos que usam aquela mesmo e eles já são um pouquinho maiorzinho os irmãozinhos dele já abriram os olhos e já tão começando a andar a andar por ali assim mas ele ainda tem dificuldade ele tem dificuldade de equilíbrio por conta de que ele não enxerga e ele não tá vendo o que os outros estão fazendo então ele tem essa dificuldade mas a gente viu assim que ele tem um esforço muito grande assim pra se locomover que ele ele tá tentando se locomover então a gente vai comprar essas coisinhas pra ele hoje e eu vou tentar manter vocês atualizados dos exames das condições o que eles estão nos falando e se der eu mostro um pouquinho dele pra vocês porque eu acredito que agora a gente vai começar a passar um pouco mais de tempo com ele já que a gente vai começar a mexer com médicos e a gente quer mexer o quanto antes enquanto ele ainda é bem pequenininho que a recuperação também é um pouco mais fácil por hora é isso tá gente então sempre que eu tiver uma atualização eu posto pra vocês só que a gente tá querendo dar pra minha prima então a gente vai esperar vai ficar sem nenhuma aqui aqui já tem três tá mas vocês iam ficar com Steve é vou passar do coraçãozinho só pra gente dar rolê né com vários cachorros chegar com força aqui cheio de cachorro só um pouco desse vídeo vai ficar com a iluminação normal outra parte com a iluminação nova que a gente tem aqui agora eu vou fazer um vídeo falando especificamente dela só que como eu tenho gravado vários vídeos que são assim de como se fosse um diário né com várias partes então tem partes do vídeo que vai estar sem essa iluminação e tem partes que vai estar com tá como eu falei pra vocês no começo desse vídeo a gente tava na adoção aí de um cachorrinho filhotinho né com deficiência e eu vim então essa primeira parte eu gravei no domingo que foi dia 24 e a gente tava nessa na expectativa né de como seria com ele ontem foi terça dia 26 a gente levou ele no veterinário e não foram assim notícias muito boas que a gente recebeu então eu já chorei bastante ontem já chorei bastante hoje e estamos aí vendo como vai ser né ele tá aqui tá aqui comigo vou explicar um pouquinho mais pra vocês ele tá numa caixinha aqui ó só que ele tá dormindo gente agora ele acalmou então o que acontece né o Steve ele é cego sim de nascença o veterinário comprovou isso ontem e ele tem hidrocefalia que é aquele inchaço aqui nessa parte da testa assim do crânio né e como ele falou por conta da hidrocefalia ele vai ter uma redução dos sentidos tanto da audição as orelhinhas deles tá perfeita mas ele vai ter uma redução da audição pela hidrocefalia do faro e também pode ter problemas de locomoção porque a hidrocefalia afeta o cérebro né o que faz tudo na vida da gente né então o médico ele pegou e não jogou real falou assim olha ele não vai viver muito tempo se admirou né o médico se admirou de ver um filhote nas condições dele vivo ainda porque geralmente eles não sobrevivem nem a primeira semana então o Steve ele tá lutando mesmo pela vida dele a gente tem visto isso então ele falou assim que ele não vai ter uma vida longa como os outros cachorros comuns que há aí duas possibilidades ele falou assim que ou ele vai ficar totalmente dependente como ele é hoje porque ele ele tá fazendo um mês amanhã dia 28 de novembro ele ainda não anda e ele tá mamando ainda então ele é bem bebê mesmo então ele falou que ele vai ficar um cachorrinho assim pro resto da vida ou a gente pode optar pela eutanásia pra ele não sofrer e quando ele falou isso né de decidir pela eutanásia é algo assim que é muito difícil né gente quem tem quem tem bichinho de estimação sabe do que eu tô falando não é uma coisa que você decide assim e pronto e acabou é principalmente porque ele é um filhote ele tá fazendo um mês e ele tem lutado até agora pela vida então eu acho assim que não não é fácil pra mim dizer você vai parar de lutar porque não tem jeito então o médico sugeriu o veterinário sugeriu pra gente pra gente ir avaliando semana a semana se ele tem algum progresso se ele se desenvolve e daqui quando ele estiver completando dois meses a gente voltar pra uma nova avaliação pra ver se ele conseguiu pelo menos andar e se alimentar sozinho então são duas coisas que ele tem que fazer dentro de dois meses porque se ele não progredir gente se ele ficar do jeito que ele está ele não firma a cabeça assim ele é bem molinho e e ele não não para de pena ele não anda ainda então se ele não conseguir ai vai ser difícil pra gente é hoje ele chorou bastante hoje ele estava com dor a gente percebeu isso minha mãe estava em casa viu que ele estava com dor quando eu cheguei eu achei gente sinceramente que ele já ia se entregar mas ele está firme e forte aqui gente eu cheguei parece que ele animou assim depois que eu cheguei porque ele está até se coçando ele está com muita pulga é da família onde ele estava né então ele está com muita pulga dos cachorros mais velhos e as pulgas estão então a gente tirou um bom tanto das pulguinhas dele mas ainda tem bastante e a gente está vendo que ele está incomodado que ele estava coçando é um reflexo assim que a gente não tinha visto antes e ele começou a fazer isso agora à noite então a gente conversou bastante com ele né porque o animalzinho sente aquilo que a gente expressa né eu falei pra ele que eu prefiro que ele vá por contra própria porque eu não quero tomar essa decisão de de ter que deixar ele partir por meios médicos mas que se ele quer mesmo ficar se ele quer se ele quer continuar lutando pela vida dele então ele que trate de andar aí nesse um mês que a gente está está junto e não sei mais gente o que falar pra vocês então vou continuar atualizando vocês sobre a situação do Steve que é isso deixa eu pegar ele um pouquinho pra vocês verem como que ele é ó gente esse é o Steve ele não enxerga e ele acabou de mijar em mim ó coçando as pouquinhas tá incomodando mas nós já chegamos tanto aqui você hum 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 então é isso por hora vou observar ele essa noite porque na noite anterior ele passou bem e a gente está aqui com a expectativa né pra ver o que vai acontecer com ele porque não sabemos sabemos porque ele está aqui qual é a missão dele na nossa vida mas a gente já falou pra ele que ele já foi muito amado muito amado mesmo nessa uma semana que se ele quiser ele pode descansar a gente já chorou muito mas é melhor a gente chorar por ele ter descansado por conta própria do que a gente ter que tomar a decisão de de sacrificar ele né que é uma coisa que dói mais ele está dormindo bem gostosinho agora e ele mamou já faz tempinho mas até agora não pediu mamar então assim que eu tiver um novo parecer pra vocês algo novo eu conto aqui mas é isso por enquanto tchau 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 tchau